Eu sei que o fim da nossa história Não foi no dia que você se afastou de mim Garanto que você agora Mesmo com o outro não está feliz Lembranças não se apagam Elas ficam pra sempre Guardadas na memória Assume que você ainda pensa em mim Toda vez que faz amor com ele Sua boca não combina com a dele Seu coração ainda pertence a mim Assume que você ainda pensa em mim Toda vez que faz amor com ele Sua boca não combina com a dele Seu coração ainda pertence a mim Assume que você ainda pensa em mim É o que é de mim e eu Pra apaixonar os corações Eu sei que o fim da nossa história Não foi no dia que você se afastou de mim Garanto que você agora Mesmo com o outro não está feliz Lembranças não se apagam Elas ficam pra sempre Guardadas na memória Assume que você ainda pensa em mim Toda vez que faz amor com ele Sua boca não combina com a dele Seu coração ainda pertence a mim Assume que você ainda pensa em mim Toda vez que faz amor com ele Sua boca não combina com a dele Seu coração ainda pertence a mim Assume que você ainda pensa em mim É o que é de mim e eu Que apaixonar os corações Tava olhando com os stories dela Batou a saudade Fiquei com vontade de ligar pra ela Nossa como eu tô apegado nela Sempre que eu penso naquela menina O coração acelera O coração acelera Eu tô apaixonado por aquela danzela O coração é fraco agora Eu tô apegado nela Se me perguntarem o que eu fiz nela Não sei explicar Só sei que o tempo tô do lado dela Eu quero passar A saudade por aquela danzela O coração é fraco agora Eu tô apegado nela Se me perguntarem o que eu fiz nela Não sei explicar Só sei que o tempo tô do lado dela Eu quero passar É o que é de mim e eu Que apaixonar os corações Tava olhando com os stories dela Batou a saudade Fiquei com vontade de ligar pra ela Nossa como eu tô apegado nela Sempre que eu penso naquela menina O coração acelera Eu tô apaixonado por aquela danzela O coração é fraco agora Eu tô apegado nela Se me perguntarem o que eu fiz nela Não sei explicar Só sei que o tempo tô do lado dela Eu quero passar A saudade por aquela danzela O coração é fraco agora Eu tô apegado nela Se me perguntarem o que eu fiz nela Não sei explicar Só sei que o tempo tô do lado dela Eu quero passar A saudade por aquela danzela Fico me perguntando por que ela me deixou Agora tô sozinho e meu coração iludido ficou Pode passar o tempo, pode passar o tempo Mas meu amor não acabou Dá mais uma chance pra eu provar que eu sou seu papo efeito Me faça esse favor Se for pra voltar contigo Eu faço o que preciso vou Ei amor Fica comigo por favor Volta pra mim meu amor É só me dizer onde você tá que correndo te ver eu vou Fico me perguntando por que ela me deixou Agora tô sozinho Agora tô sozinho e meu coração Iludido ficou Agora tô sozinho e meu coração iludido ficou Volta pra mim meu amor Volta pra mim meu amor É só me dizer onde você tá que correndo te ver eu vou Ei amor Fica comigo por favor Volta pra mim meu amor É só me dizer onde você tá que correndo te ver eu vou Volta pra mim meu amor É só me dizer onde você tá que correndo te ver eu vou Hoje é mais um dia que eu lembrei de você Ficar longe de te lembrar eu quero logo te ver Distância covarde Ou mais que distância covarde Distância covarde Conversamos com o chamado e ficamos só na vontade Ou mais que distância covarde Ficar longe de ti isso é muita maldade Que droga Sonhar contigo e acordar sem você é foda Sentindo eu sei viver pra te ver não vejo a hora Não vejo a hora Que droga Sonhar contigo e acordar sem você é foda Sentindo eu sei viver pra te ver não vejo a hora Não vejo a hora É você que eu lembrei de você Pra apaixonar os coração Pra apaixonar os coração Hoje é mais um dia que eu lembrei de você Ficar longe de te lembrar eu quero logo te ver Distância covarde Distância covarde Ou mais que distância covarde Distância covarde Conversamos com o chamado e ficamos só na vontade Ou mais que distância covarde Ficar longe de ti isso é muita maldade Que droga Que droga Sonhar contigo e acordar sem você é foda Sentindo eu sei viver pra te ver não vejo a hora Não vejo a hora Eu te quero ficar um desejo Eu te quero ficar um desejo Pra apaixonar os corações Me deparei com sua foto e a saudade apertou Não era pra ficar assim, mas fazer o que o meu coração ganhou Agora tô apaixonado, apaixonado eu tô Vem logo me ver, bebê, que saudade de você Beijei tantas bocas, mas só lembro de você, my love My love Dói demais, você não sabe a falta que você me faz Vem logo me ver, que eu tô com saudade demais E ninguém sabe fazer daquele jeito que você faz Dói demais, você não sabe a falta que você me faz Vem logo me ver, que eu tô com saudade demais E ninguém sabe fazer daquele jeito que você faz É o TF do piseiro E ninguém sabe fazer daquele jeito que você faz Pra apaixonar os corações Me deparei com sua foto e a saudade apertou Não era pra ficar assim, mas fazer o que o meu coração ganhou Agora tô apaixonado, apaixonado eu tô Vem logo me ver, bebê, que saudade de você Beijei tantas bocas, mas só lembro de você, my love My love Dói demais, você não sabe a falta que você me faz Vem logo me ver, que eu tô com saudade demais E ninguém sabe fazer daquele jeito que você faz Dói demais, você não sabe a falta que você me faz Vem logo me ver, que eu tô com saudade demais E ninguém sabe fazer daquele jeito que você faz E ninguém sabe fazer daquele jeito que você faz É o TF do piseiro Pra apaixonar os corações E ninguém sabe fazer daquele jeito que você faz E ninguém sabe fazer daquele jeito que você faz E ninguém sabe fazer daquele jeito que você faz